Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma explicação para a famosa fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Antes da gente seguir em frente, é importante que você saiba que para entender esse vídeo aqui, você deve conhecer um pouco sobre produtos notáveis e também sobre propriedades das potências, ok? Vamos lá! Uma equação polinomial do segundo grau, na sua forma geral, pode ser dada assim, ax² mais bx mais c igual a zero, onde a tem que ser diferente de zero. Resolver essa equação é determinar os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira. Como provavelmente você já sabe, em vez de a, b e c, geralmente são dados os números, né? a, b e c são os coeficientes e geralmente eles são conhecidos. Resolver a equação é, como eu disse, determinar os valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Como a gente sabe, a fórmula de Bhaskara, essa daqui, né? Ela nos permite exibir os possíveis valores para x que tornam a igualdade verdadeira. Essa fórmula nos permite exibir esses valores dependendo exclusivamente de a, de b e de c. Embora você observe aqui o delta, você sabe que o delta depende de a, b e c. A fórmula do delta é assim, né? b² menos 4 vezes a vezes c. Nesse vídeo aqui a gente vai ver de onde tudo isso aqui vem. Então venha comigo para acompanhar. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui e vamos em frente. A gente sabe que em uma equação como essa daqui, existem operações que a gente pode fazer de um lado da igualdade e do outro, de maneira a obter uma nova equação equivalente à anterior, isto é, que possua as mesmas soluções. Então a primeira operação que a gente vai fazer dos dois lados dessa igualdade aqui é uma multiplicação. Vamos multiplicar os dois lados dessa igualdade por 4a. Talvez você pergunte, por que 4a, professor? Essa é uma ótima pergunta e realmente deveria ser feita. Primeiro note que como a é diferente de zero, a gente está multiplicando por um número diferente de zero. Isso é importante, para que a gente não fique com algo do tipo zero igual a zero, né? Bom, mas a escolha de 4a, para multiplicar aqui, dos dois lados dessa igualdade, ela será conveniente para que a gente possa chegar nas fórmulas que a gente já conhece. Você vai já entender o porquê dessa conveniência. Veja só, quando eu multiplico aqui, 4a vezes ax², eu obtenho 4, o a vezes a é a², e eu ainda tenho o x². Aqui está. Veja que quando eu multiplico esse primeiro termo aqui por 4a, eu fico aqui com quadrados perfeitos, digamos assim. O 4 é 2², aqui nós temos a², e aqui nós temos x². Então, essa escolha de 4a, aqui para a gente multiplicar os dois lados dessa equação, começa a se justificar por aí. Vamos ver com o que a gente fica em seguida. Quando eu multiplico 4a vezes b vezes x, eu fico com 4abx. E eu ainda tenho 4a vezes c, isso é o mesmo que 4ac. E tudo isso deve ser igual a zero. Note que do lado direito da igualdade, 4a vezes zero é igual a zero. Agora, deixa eu mudar um pouquinho a posição dessas coisas aqui em cima. Assim está melhor. E vamos em frente. Observe que aqui, como eu tinha falado anteriormente, você tem 4, que é o mesmo que 2². Aqui você tem a², e aqui você tem x². Essa primeira parcela pode ser expressa da seguinte maneira. Ela é o mesmo que 2ax, tudo isso ao quadrado. Lembre-se que em uma potência na qual a base é um produto de fatores, aquele expoente se distribui. Então, esse expoente 2 vale para esse cara, esse cara e esse cara. O 2² é 4, o a² está aqui, o x² está aqui. Agora, logo em seguida, veja só como que eu vou organizar as coisas. Aqui você tem 4 vezes a, vezes b, vezes x. O 4 é 2 vezes 2. Então, eu vou escrever aqui, por enquanto, como sendo 2 vezes 2. E em seguida, você tem vezes a, vezes b, vezes x. Aqui, eu omiti o pontinho de multiplicação, mas aqui nessa outra linha, eu já estou exibindo, porque aqui eu vou querer organizar as coisas de uma maneira mais interessante. Esse 2 aqui, eu vou manter na posição que está. Esse 2 aqui, eu vou juntar com esse a e com esse x. Eu vou escrever assim, duas vezes. Esse 2 aqui, já está aqui. Aí, em seguida, eu vou ter 2 vezes a, vezes x. Eu posso associar os fatores. Existe uma propriedade na matemática chamada propriedade associativa. Eu estou associando o 2, o a e o x. Veja que ainda sobra o b, que eu vou colocar logo em seguida. Então, isso aqui, é uma nova organização para esses fatores que a gente tem aqui. Então, em vez de deixar assim, tudo desorganizado, eu vou apagar e vou colocar no lugar isso aqui. Aqui está. Perceba que isso é apenas uma forma de organizar as coisas. 2 vezes 2 é 4. Aqui está. O a, o b e o x. Ainda estão aqui. O a, o b e o x. Eu apenas reorganizei os fatores e eu agrupei esses aqui. Eu os associei. Está certo? E em seguida, o que a gente ainda tem aqui? 4ac. E tudo isso deve ser igual a zero. Essas três equações, naturalmente, são equivalentes. Deixa eu reorganizá-las um pouco. Eu vou pegar tudo isso aqui e mover um pouquinho para o lado assim. Pronto. Agora está mais bonitinho. E vamos em frente. Para continuar, eu vou realizar mais uma ação do lado esquerdo e do lado direito da igualdade. O que eu vou fazer dessa vez é adicionar b ao quadrado dos dois lados dessa igualdade aqui. Você vai já entender o porquê de adicionar b ao quadrado dos dois lados dessa igualdade. Observe. Eu vou repetir essas parcelas aqui iniciais. Aqui elas estão. E eu vou adicionar b ao quadrado. É claro, eu ainda tenho essa outra parcela aqui, mais 4ac, né? Então, do lado esquerdo da igualdade eu coloquei artificialmente essa parcela b ao quadrado. Do lado direito da igualdade eu tinha zero. Como eu estou adicionando b ao quadrado, eu vou ficar com b ao quadrado. Aqui está. Eu não sei se eu disse anteriormente, mas aqui, nesse primeiro passo, quando eu multipliquei dos dois lados da igualdade por 4a, bom, 4a vezes zero é zero. Aqui do lado direito da igualdade, por isso que eu mantive esse zero aqui. Mas agora, o zero sumiu porque eu adicionei b ao quadrado dos dois lados da igualdade. Deixa eu reorganizar as coisas. Eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar desse jeitinho aqui. Eu decidi adicionar b ao quadrado dos dois lados dessa igualdade aqui para que a gente ficasse aqui com essa linda expressão. A gente devia olhar para essa expressão aqui e após já ter treinado bastante com produtos notáveis, reconhecer que aqui a gente tem o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Então agora você entende que eu decidi adicionar b ao quadrado dos dois lados dessa igualdade aqui obtendo essa equação equivalente justamente para que aqui a gente completasse o trinômio quadrado perfeito. Essa partezinha todinha aqui a gente pode escrever como sendo o quadrado da soma da soma de dois termos e esses dois termos são 2ax e b. Veja como fica. Esse trinômio quadrado perfeito aqui corresponde ao quadrado de 2ax mais b. Porém a gente ainda tem essa parcela aqui mais 4ac e tudo isso deve ser igual a b ao quadrado. Deixa eu reorganizar a posição dessa equação aqui. Aqui está bom. Agora eu preciso ajeitar isso aqui. Pronto. Assim está bem melhor. Isso aqui veio desse trinômio quadrado perfeito bem aqui. Bom, o nosso próximo passo vai ser subtrair 4ac dos dois lados dessa igualdade aqui. Fazendo isso do lado esquerdo subtraindo 4ac ele some sobra só essa partezinha aqui. Isto é, sobra apenas o quadrado de 2ax mais b. Agora do lado direito subtraindo 4ac eu fico com b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Está ficando cada vez mais bonito. Você não acha? Essa expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c a gente vai chamar de delta. A gente vai utilizar a letra grega delta. Esse delta é um delta maiúsculo para representar a expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente fica com o seguinte o quadrado de 2ax mais b é igual a esse tal desse delta. Agora deixa eu reorganizar tudo mais uma vez colocar tudo isso um pouquinho mais para cima. Pronto, assim está melhor. O que nós temos bem aqui é o seguinte o quadrado de um certo número é igual ao delta. Se a gente estiver trabalhando com números reais e se este delta for um número positivo significa que nós temos duas possibilidades para a base dessa potência. Ela pode corresponder à raiz quadrada do delta ou ao oposto da raiz quadrada do delta. Como assim professor? Veja só se um número digamos y se y ao quadrado é igual a 9 existem duas possibilidades para o y o y pode ser a raiz quadrada do 9 que é 3 ou o y pode ser o oposto dessa raiz quadrada que é menos 3 tanto o menos 3 como o 3 ambos ao quadrado são iguais a 9. A ideia aqui é a mesma e a gente expressa da seguinte forma por causa disso aqui se a gente supor que o delta é positivo agora é supondo que o delta é positivo a gente pode dizer que existem duas possibilidades para 2ax mais b e essas duas possibilidades são as seguintes 2ax mais b pode ser a raiz quadrada do delta ou o oposto dela para expressar isso a gente escreve assim pode ser mais ou menos a raiz quadrada do delta e a gente já está quase chegando ao final como você deve ter percebido todas essas equações são equivalentes só que a partir desse ponto aqui a gente está levando em consideração o delta maior do que zero na verdade ele pode ser igual a zero também para fazer essa análise então delta maior ou igual a zero a partir desse ponto aqui vamos em frente agora a gente vai obter uma equação equivalente a essa daqui mas nós vamos realizar uma ação do lado esquerdo da igualdade subtraindo b a gente fica apenas com 2ax e do lado direito a gente fica com isso aqui só que menos b eu vou escrever o menos b na frente então ficamos com menos b para obter as soluções uma vez você vai fazer a conta com mais outra vez a conta com menos e logo em seguida você tem aqui a raiz quadrada do delta como a é positivo eu posso dividir os dois lados dessa equação aqui por 2a fazendo isso dividindo aqui por 2a sobra apenas o x o 2a cancela com 2a agora do lado direito a gente pode representar a divisão disso tudo aqui por 2a através da forma de fração então eu vou escrever uma fração na qual o denominador é 2a e o numerador é menos b uma vez você faz a conta com mais outra vez você faz a conta com menos e você tem aqui a raiz quadrada do delta e é isso aí nós concluímos nós partimos aqui da equação original e através de ações de ambos os lados da igualdade a gente foi encontrando equações equivalentes a partir desse ponto aqui para trabalhar a gente começou a supor o delta maior ou igual a zero e nós determinamos essa expressão que é conhecida como fórmula de Bhaskara ou fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau no meio do caminho a gente encontrou essa expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c e a gente chamou de delta ao final a gente encontrou essa fórmula aqui conhecida como fórmula de Bhaskara ela nos permite exibir as soluções para uma equação polinomial do segundo grau se você sempre quis saber porque essas fórmulas são assim essa aqui é uma explicação para tudo isso uma das mais simples que eu conheço é claro no dia a dia na prática a gente não percorre todos esses passos aqui a gente simplesmente determina o valor do delta a gente simplesmente aplica essa fórmula aqui algumas equações polinomiais do segundo grau podem ser resolvidas até com cálculo mental para tanto basta raciocinar em termos da soma e do produto das raízes daquela equação esse vídeo aqui foi feito para te ajudar é um vídeo praticamente de curiosidade se você gostou se você apoia esta iniciativa deixe o seu like deixe um comentário com uma carinha sorrindo e compartilhe esse vídeo é importante para que a gente saiba que esse tipo de conteúdo também é relevante aqui no nosso canal a gente fica por aqui um abraço e até a próxima tchau Música Música Música